O meu dia foi mais ou menos, eu estou deixando você. Você está tendo um casinho? Um quê? Um caso, um outro caso, um casinho. Você está de casinho com alguém? Você está tendo mais um dos seus casinhos? A peça chama-se a peça do casamento. Não é uma peça, é a peça do casamento. Em inglês, The Marriage Play tem a ver também com o jogo do casamento. E apresentar que jogo é esse que um casal acaba jogando depois de 30 anos de casados. E brinca assim, os atores brincam também de encenar. Tanto que ele sai, volta, ele fala, não, acho que eu vou começar de novo, e começa de novo, e começa de novo. Eu estou deixando você. Isso me veio hoje, me deu um estalo. Estalo? Foi. Onde? Como assim? O estalo, onde é que você teve um estalo, meu Deus? Na minha cabeça! A discussão do indivíduo dentro dessa sociedade. Ele chega num momento de crise, um dia chega em casa dizendo que vai embora, que vai deixá-lo. E aí eles começam, mas é isso? Por que você vai me deixar? Porque eu estou me sentindo infeliz. Mas é o casamento que está te fazendo feliz? Ou é você? Você com a sua vida, com as suas escolhas, com as coisas que você deixou de fazer, com os projetos que você adiou. O que tem a ver isso com o casamento ou com a pessoa? Enfim, é essa a discussão. É mudança de vida. Vocês homens realmente sentem isso, não é? É igualzinho aos feitos, assim. Vocês também têm, mas vocês não pensam neles o tempo todo. E nem usam tanto. Que é uma peça que fala sobre relação. Esse sempre foi o grande tema do Albi, o casamento. Essa coisa que se discute, que precisa se discutir muito, né? Porque, na verdade, é um casamento hétero, branco. E hoje essa questão do que seja um casamento, né? Está sendo absolutamente questionado e reconfigurado. São vários os casamentos que se tem hoje, não é? Não é um jogo muito às claras, digamos assim, de tudo que é obscuro dentro de um casamento. Que se eu tivesse conhecido você de verdade, eu não teria me casado com você. Teria sim. Os casamentos arranjados talvez sejam os melhores. Você não vê a noiva até o dia da cerimônia. O espelho tem essa função também, né? Da reflexão e de trazer as pessoas para dentro do palco. Então tem momentos que os casais na plateia também se enxergam aqui dentro, refletidos no espelho. Que aqui os casais, sejam héteros ou gays ou de lésbica, seja lá o que for, as pessoas riem, mas riem olhando para frente. Não tem coragem de olhar para o lado, porque vai ver o companheiro assim. Está rindo o quê? Sabe? Porque é muito ácido, é um humor muito ácido. A plateia se divide, a gente vê assim que as mulheres riem de certas coisas, os homens riem de outras, entendeu? Você sabe, né? Tem noites assim que não acontece nada de especial. Quer dizer que você vem fazendo um registro da minha performance na Câmara durante todos esses anos de casais. Exatamente. O resultado foi uma surpresa, porque a gente não acreditava de início que a peça seria assim, provocasse tanto riso. Nunca nem pensamos nessa possibilidade. A gente achava que ia ser um papo cabeça difícil, sabe? Aquela coisa. Mas a gente tomou um susto na estreia. Quando a cada fala, assim, a plateia reagia rindo. A gente até perdi o tempo das falas, porque não estava contando com o riso da plateia, né? Mas é um riso nervoso, né? É um riso nervoso. É nervoso, às vezes divertido também, porque não deixa de ser, né? Quem está de fora é risível, né? Você pega uma crise de um casal, uma briga feia de um casal, se você está de fora, você fala, gente, é uma coisa mais louca, mais ridícula que existe. Eu nunca mais vou conseguir ir para a cama com você. Bom, você está me deixando mesmo, né? Que importância isso tem.